Você me tem fácil demais, mas não parece capaz de cuidar do que possui. Você sorriu e me propôs que eu te deixasse em paz, me disse lá que eu não fui. Não, não faça assim, não faça nada comigo, não vá pensando que eu sou seu, não. Não, não faça assim, não faça nada por mim, não vá pensando que eu sou seu. Você me diz o que fazer, mas não procuro entender, que eu faço só pra agradar, te agradar. Me diz até o que vestir, por onde andar onde, mas não me pede pra voltar, não. Não, não faça assim, não faça nada comigo, não vá pensando que eu sou seu. Não, não faça assim, não faça nada comigo, não vá pensando que eu sou seu. Não, não faça nada comigo, não vá pensando que eu sou seu. Não, não faça assim, não faça nada comigo, não vá pensando que eu sou seu. Não, não faça nada comigo, não vá pensando que eu sou seu. Você me tem fácil demais e não parece capaz de cuidar do que é seu. Não, não faça nada comigo. Legenda Adriana Zanotto